Maravilha Brasil, mais um vídeo no canal por aqui, seu amigo Jim Paulo, porque eu posso não ser ninguém no mundo, mas eu sou o mundo de alguém. Chegamos a demais sapatos no galpão, onde fica armazenado todo o estoque dessa marca maravilhosa. E hoje nós viemos mostrar pra você novidade, variedade, qualidade. Olha a quantidade de modelos hoje, você vai ser impactado com certeza, você também. Olha, não vou falar mais, vou chamar o Isaac que tem bastante novidade. Eu sei que você vai gostar dessas novidades. Vem, 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 mostra o Isaac aqui, mostra o Isaac. Fala família unida! Tudo bem, Isaac? Rapaz, tudo bom, meu irmão? Toda vez que chega aqui no canal tem novidade. Não, toda vez é novidade. Estamos aí divulgando agora um dos nossos novos endereços, que é o Depósito Galpão, mais conhecido aonde sai toda a mercaderia do e-commerce aí, Jim. Bonito, mostra isso. Fica à vontade, Jim, você já conhece a casa. Olha a variedade, a quantidade de modelos, olha pra isso. Olha que coisa linda. Isso aí é pra quem já acompanha o nosso canal, que já conhece as redes sociais, que você conheceu nós através do canal de Vendas TV e caiu lá no canal da Demais Sapatos, também que você conhece o canal no YouTube. Eu tenho a maioria desses aqui, viu? A variedade do dia já é aqui, já é da casa. Colecionador. Olha, aqui é o famoso sapato de canela de fogo. Esse sapato aqui, gente, é 10 por 500, sai 50 cada. Isaac, eu quero misturar esse sapato com sapatênis. Esse aqui eu não tinha visto ainda, Isaac, é novo, né? É novo, camurso esse daí, coisa boa. Lembrando também que é tudo sola costurada, sapato de pentecostal, canela de fogo, você que gosta de revender, você que quer comprar pra vender na sua igreja, pros seus irmãos, pros seus conhecidos, pros seus vizinhos, pra aquele cara que curte suas redes sociais, vem com nós. É esse sapato aqui, Isaac. E se levar 20, vamos lançar de novo? 20 por 900. 20 por 945 reais. Quer dizer, Isaac, o dia maior pergunta que eu sei que todos vão fazer. Eu posso pegar 10 desse e 10 sapatênis, vai sair por 900 reais? Acho que vai. Pode misturar? Pode misturar. Você pode pegar 10 sapatênis, sapatênis, mocassim e 10 sapatos social. Olha aí que maravilha. Você vai levar 10 pares de sapato por apenas 900 reais. Você fazendo uma conta rápida, vamos falar muito devagar, que sai 45 reais. Você imaginou você colocando só 50% em cima, o quanto você vai lucrar em cima disso? E aí vai na sua região, você desenvolve e eu só quero que você ligue fazendo mais pedidos. E já tem uma variedade. A variedade é imensa. Muito boa, é imensa, porque já leva 10 e 10 de cada, 10 sapatos, 10 sapatênis variados. Ele atende o mesmo, e o legal de tudo é que ele atende o mesmo cliente. Aquele que compra o sapato social vai comprar também um tênis para o dia a dia. Maravilha, gente. É legal. Show de bola, hein? Show de bola. Mais algum recado, Isaac? Jim, recado dado. Caminha até aqui, vamos ali. Obrigado. Mais algum recado? Recado dado. Um dos nossos galpão é aqui, que eu queria mostrar para vocês. Parabéns, lindo. Para que vocês possam ver que realmente nós temos potência, tem a mercadoria pronta entrega, a disposição para que você possa entrar no WhatsApp para interagir. Eu peço até paciência, porque graças a Deus a demanda é alta, mas vamos para cima, avante. Só em ter contato. É o primeiro, né? É por ordem de chamada, no caso. Então você pode esperar. Ah, mas eles me atendem. Calma, vai chegar a sua vez. Ele pega de baixo para cima. Exatamente. Tem um dia que tem muita gente chamando, graças a Deus, né? E a gente sabe que é verdade. E você também sabe, você que compra para revender, você que vende online, sabe que as vendas é assim. O pessoal fica chamando mesmo. Então vamos embora, Isaac. Vamos embora. Com novidade. Bastante promoção. Disponível para atender você. Olha que legal. Agora, olha só. É novo espaço. O estoque, então, está enorme. Então vamos dar tchau. Vamos dar tchau. Ah, deixa eu falar para o pessoal se inscrever no canal. Olha só. Canal Demais Sapatos. Aqui, pode clicar aqui. O canal do YouTube. Ele vai lançar uma promoção que eu não vou mostrar aqui, tá bom? Só no canal dele. Então já segue lá. Se inscreve no canal. Beleza? Se inscreve aqui. Vamos chamar? Vamos chamar. Vem, 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 vem.